Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é segunda-feira, dia 3 de abril. É a segunda-feira da Semana Santa. Então já estamos na Semana Santa. Então que você possa vivenciar esse momento com muitas bênçãos de Deus. Nós estaremos aqui caminhando com vocês. Nós estaremos aqui podendo dedicar este tempo a Deus. Poder celebrar essa celebração que é a mais importante. Se você deixa de participar da Semana Santa, você perde a celebração mais, mais, mais importante. São os dois momentos que nós nos preparamos. Quais são as duas celebrações mais importantes da igreja? Semana Santa e Natal. Então nós nos preparamos para a Semana Santa através da quaresma. Quarenta dias ali que nós nos preparamos, tá? Nós vamos terminar esses quarenta dias. Espero que você tenha vivido bem esses quarenta dias, fazendo o jejum, a oração, a caridade. Mas ao mesmo tempo poder vivenciar, né? Poder vivenciar de uma maneira mais especial esse culminar do que foi preparado. E eu me preparo para viver algo maravilhoso. Então esse algo maravilhoso é agora, a Semana Santa. Então não se perca. Eu sei que muitas pessoas viajam. Eu sei que muitos parentes chegam em casa. Mas quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar, a gente consegue falar, ó. Você veio, mas eu sou cristão. Católico, fervoroso. Eu vou à missa. Mas você pode ficar aí. Ou se você está na casa da pessoa, fala, qual que é a igreja mais próxima? Eu pego um Uber, eu vou lá. Mas não deixa. Não deixa de vivenciar esse momento, que vai ser um momento belo na sua vida. Então, o Evangelho desta segunda-feira de São João, capítulo 12, versículos de 1 a 11. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia de perfume do bálsamo. Então Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar, disse Por que não se vendeu este perfume por trezentas moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse Deixa! Ela fez isto em vista do dia de minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para ver em Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, Jesus vai na casa de Lázaro e está ali conversando com Lázaro. Você imagina a cena, né? Lázaro morreu, Jesus ressuscita Lázaro. Imagina a alegria de Lázaro ali, a gratidão com Jesus. Mas mais ainda, a gratidão de quem? Porque Lázaro, ele não viu ele morto, né? Talvez Lázaro apagou, depois acordou e... O que aconteceu? Ah, você morreu. Agora, as irmãs de Lázaro viram e vivenciaram todo aquele momento de luto, de dor, de sofrimento. A gratidão, né? A gratidão delas a Jesus é uma gratidão muito grande. Então, é algo que não tem preço, é algo que tem valor. Tem valor, não tem preço. Ela pega aquilo que tem pra ela mais valor e oferece a Jesus. Então, ela pega esse perfume, né? De nardo, né? E unge os pés e enxuga com os cabelos. Eu fico imaginando essa cena. Onde a graça foi maior, aí também é maior a gratidão. Ali está a gratidão daquela mulher. Ali está a gratidão daquela mulher. Por aquilo que Jesus fez. E por ela saber, porque ela tem a certeza de que Jesus é o Messias. E eu fiquei pensando, e é algo que nos faz pensar, como nós conseguimos ali, né? Vivenciar a nossa gratidão. Então, essa mulher, ela pega aquilo que ela tem de valor e unge os pés de Jesus, enxuga com os cabelos, né? Mas e nós? Como que nós fazemos isso? Né? Lógico, não temos que... Não estou falando no quesito de pegar questões financeiras. Muitas pessoas fazem isso. Padre, olha, eu recebi uma graça muito grande. Eu queria ajudar a igreja. Amém, meu irmão? Nossa, eu recebi uma graça muito grande. Eu vou fazer uma caridade social. Amém, irmão? Né? A gente faz isso. E fazendo isso, a gente está podendo mostrar para Deus a nossa gratidão. Mas também tem outras formas de vivenciar essa gratidão. A mudança de vida, o caminhar ali junto de Jesus. Não é só pagar e ir embora, como se você tivesse usado de um serviço, né? Mas eu sei que essa mulher estava fazendo isso. E até parecia desperdício, porque era muito... Você imagina, não precisava de tudo isso. Ela estava até desperdiçando, mas ela estava mostrando com esse gesto o quanto que ela era grata. A dimensão era muito, muito agradecida. E aí Judas pega e fala, ah, que desperdício. Você podia ter vendido esse perfume, a gente ainda ganhava um dinheirinho para dar aos pobres. Lógico que a palavra já deixa claro. Judas não estava preocupado com os pobres. Não tinha preocupação com os pobres ali. A preocupação de Judas era outra. Era preocupação, era com... Porque ele já roubava o dinheiro. Ele era... Cuidava da coleta e ele roubava. Então ele tinha um outro olhar. Uma outra preocupação. E... E ali Jesus fala, não, deixa. Só que tem um sinal. Ali está sendo feito em vista da sepultura. Onde Jesus vai ser... Quando ele vai passar esse óleo nele. Ele vai ser... Né? Esse perfume. Quando ele for sepultado. Então assim... Já tem um sinal daquilo que vai acontecer. Ali está sendo representado. Mas também a gente não pode deixar de olhar para esse movimento. Né? Esse movimento onde... O... Onde não se valoriza a gratidão. Não se valoriza. Pensa somente no dinheiro. Mas não se pensa no gesto. Eu quero que... Que você possa talvez meditar... Tudo aquilo que Deus já fez na tua vida. E como que você demonstrou... A sua gratidão a Deus. Ou como você demonstra... A sua gratidão a Deus. Por tudo aquilo que Ele faz... Em seu favor. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.